Fala galera, pediram para eu fazer o sorvete caseiro, vocês vão precisar de uma gelatina, uma caixinha de creme de leite, uma caixinha de leite condensado, uma gelatina e dois copos de gelatina e o liquidificador aqui. Essa é a primeira etapa, beleza, então vamos lá, beleza galera, vamos colocar aqui então, vamos colocar aqui mais um copo de leite, beleza, dois copos de leite, tá galera, colocar mais um aqui, é bom fazer em cima da pia, mas não suja nada, beleza. Ó, vou colocar a gelatina agora, agora os dois copos de leite coloquei, agora vou colocar a gelatina, eu tô colocando de pia, coloca aí o sabor que vocês quiserem, morango, maracujá, uva, aí vai de vocês aí, que vocês, framboesa, uva, aí vocês vão no mercado, aí vê qual, qual sabor que vocês vão fazer, beleza, agora vamos misturar aqui, vou ligar aqui ó, o liquidificador da pia, vamos lá, vamos lá, aí beleza, vamos deixar aí galera, um tempo aí, tá, uns duas horas, beleza. Tem DVD de, de, daqueles, robô que vira carro? Tem não, acho que só isso aí ó. Esse aqui, esse aqui é, esse aqui é, Paulo Ranger. A água não é, não é bom galera, é melhor o leite, beleza, porque aí fica mais cremoso, tá, aí fica mais gostoso também. Beleza, já deu aí ó, uma misturadinha, mas deram pra, agora vamos colocar o creme de leite aqui ó, uma caixinha de creme de leite, tá galera. O creme de leite é, eu acho que é pra deixar um pouco mais cremoso né, pra dar o pico. Beleza galera, aí ó. Beleza o cacete de novo. Eu não tenho ninguém pra filmar, aí eu tô, batendo. Tá complicado aqui a, pra filmar, galera, se filmou, é melhor ainda tá. Botar pra, pra muito, e aí vamos colocar aqui ó, pode ser no pote de sorvete galera, só que o meu, só que o meu, só que o meu, tá tudo preenchido. Tá tudo no cacete de sorvete preenchido e, só tinha esse pote aqui, vamos colocar aqui ó, deu só. Aí, beleza. Aí, vamos colocar no congelador agora, beleza. O, freezer aí, tanto faz aí. Beleza, vamos deixar aí, duas horas aí, vamos deixar aí no congelador. Tá galera, essa é a primeira etapa. Agora a segunda etapa galera, vamos deixar aí no congelador, esperei duas horas aí. Agora vamos colocar na batedeira, beleza. Eu não, se vocês não tiverem batedeira, eu não sei se pode usar na batedeira, eu não sei se pode usar na batedeira, eu não sei também, tá. Tá. Legal né, tipo que expandiu um pouco né. Aí ó, cremosinho da hora. Ai que delícia. Vamos filmando e fazendo um bagulho Itaú. Aí beleza. Agora vou passar a colher aqui, aí pronto. Aí ó, aí no congelador, vocês vão colocar tudo no congelador de novo, vamos deixar aí galera, umas 5 horas. Doendo o freezer, aí como é que ficou aí, pô. Mano, mano.